Jiu-Jitsu. Sinta-se mormai. O Márcio Capeta é primeiro que eu. Então sempre foi um cara mais cascadrosa, lá na academia, muito alto. Chegou a... quase lutou com o Mestre Hickson, numa época lá. O Márcio Hickson tinha tido filho naquela época lá, o Robson. E depois... e foi no mesmo dia que ele lutou com o Sérgio Penha. Aí acabou que todo mundo da Academia Gracie... e essa luta não aconteceu. E o Márcio estava na ponta dos cascadros nesse dia. Eu posso dizer isso, porque eu estava nesse evento, eu era fachadinho, na época, né? E o Márcio já era fachapeta. E aí teve um entendimento lá com o Eric, com o Rix e tal. O Rix já tinha tido uma luta muito boa com o Sérgio Penha e acabaram fazendo essa luta. O que eu posso falar do Márcio Stramovic Macarrão? Ele é um cara... teve uma vida muito parecida com a minha, né? Nós fizemos Jiu-Jitsu, ele também fez Suf. Suf ele não foi tão bom que meu, não. Mas no Jiu-Jitsu ele foi muito bom, excepcional, né? E... E aí a gente vai chegando, né? Os Brancos os caras vão chegando, né? E aí eu cheguei, cheguei a competir muito bem. Ficava parado uma época. Eu me lembro que eu chamei ele pra trabalhar comigo nas academias da Veiga de Almeida, né? Os caras lá eram muito meus amigos da Veiga de Almeida. E abrimos um dojo lá. Primeiro eu e Kaique, Carlos Henrique Kaique, Elias Kaique, hoje tem a Academia Elite lá nos Estados Unidos. O filho dele, o Pedro, faz vários vídeos, né? Com o mestre Rickson Grace, quer dizer, o Rickson tem uma uma afinidade muito grande com o Kaique e com o Pedro, né? Que é o filho do mais velho do Kaique. E o Kaique me botou nessa fita, mas aí logo depois tava trabalhando em Niterói, na academia, se eu não me engano. Eu acho que era pastor, se eu não me engano, o nome da Academia de Niterói. E essa Veiga de Almeida. Então, eu trabalhava com o Kaique. O Kaique foi dos Estados Unidos, foi convidado pelo Rory, um Grace, trabalhou ele, o Rory, um, e o Royce e Grace. E me deixou a academia de Niterói e a da Veiga de Almeida, da Traça da Bandeira, na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. E aí eu, como eu dava aula em dois lugares, eu precisava montar uma equipe. Então, foi interessante, que depois eu abri uma outra academia, uma outra Veiga de Almeida, aqui da Barra da Tijuca, e botei vários casca-grossa pra trabalhar comigo, né? O Terereiro, o Tom, trabalhou comigo, e vários outros. Várias personalidades que eu montou. foram várias agarotadas, né? Que tinha futuro na época. Me davam a força nas aulas de criança na Veiga de Almeida, daqui da Barra da Tijuca, né? Mas o Márcio Macarrão, eu convidei pra ele trabalhar comigo na Veiga de Almeida, da Praça da Bandeira, na Tijuca, né? E hoje temos várias faixas pretas que começaram lá com a gente, né? Por isso, né? O Kaique liberou essa academia e eu botei o Márcio, que, por acaso, ele trabalhava nessa época, eu trabalhei com roupa muitos anos, né? Eu trabalhei com importação, negócio de baile. Qualquer hora dessa, eu vou puxar uma foto aí do baú do Malibu e vou contar as histórias da Indonésia de baile também. Então, esse trabalho que nós vamos fazer aí agora é isso. Vamos tirar uma fotografia e vamos falar uma história de cada fotografia. E essa foto é isso. Eu e o Márcio Macarrão estamos aí de camisa rosa, os dois, né? Mas eu não vou falar de mim, mas ele é um tremendo casca-grossa mesmo, usando camisa rosa, posso garantir, tem uma mão gigante que a família dele é muito grande, todo mundo, meio Frankenstein, todo mundo gigante. E fizeram o Neymar Grace, o moleque filho da Carla Grace, filha do Robinson Grace, quer dizer, o filho dele é Grace, está lutando demais no Belatona, fez uma final para o tal do McDonald's. McDonald's não é um sanduíche, não. O McDonald's é um cara muito casca-grossa. Neymar não ganhou essa luta, mas foi um lutasso, um lutão, lutão, lutão. E para mim, independente da luta, como eu vi uma luta do Krohn também, filho do Hickson, ele perdeu a luta, mas ele fletou ele no pé, ele quis botar a prova em pé, né? E às vezes é difícil realmente botar no chão. Se você não tiver treinando muito o negócio do Klinx, como o Cabido, com o Medora, o Charles do Krohn, porra, e vários, alguns lutadores de jiu-jitsu que deram muito ênfase nessa parte do Klinx. Se não der ênfase na parte do Klinx, quiser ir para a trocação, o nome já diz, trocação já vai dar chance para o adversário trocar, e um golpe encaixado, acabou a luta. Então, é isso, o Márcio Macarrão, bem novinho, uma vez, teve uma confusão lá atrás, que o irmão do Sansão, um cara que foi conhecidíssimo aqui na Gama Filho, casca-grossa da academia Gama Filho, lutava todos os eventos de luta livre, olímpia, de judô, era um cara baixo, muito forte, tinha um irmão chamado Vando, um cara que fazia filme, sempre fazia os dublês de cangaceiro, os filmes, nas novelas da Globo, arrumou uma confusão com o Márcio Macarrão, Márcio Macarrão muito grande, e acabou que a mulher dele ainda virou a pátria, dá mal nessa parada, o cara cheio da marro, desculpa, o Márcio Macarrão já faleceu, mas a verdade é, encarou o Márcio Macarrão, Márcio Macarrão não botou fé na cara do Márcio, Márcio não tinha cara de mal, e achou que com a cara de mal dele, que ele realmente tinha uma cara de cangaceiro, casca-grossa, queimadão de praia, e era lá do Leme, do Nido, lá de Copacabão, numa área mais pesada, e esse encontro foi em Ipanema, ele tirou a onda com a mulher do Márcio, o Márcio não teve dúvida, botou para baixo, e a mulher já tinha avisado, e ele gritou, ai meu dedinho, ai meu dedinho, e o Márcio acabou liderando o cara, mas deu uma dura, e ganhou essa briga na praia de Ipanema, para defender a mulher dele, e tem uma situação muito engraçada com o Neymar, e o Greice também, o Neymar é muito moleque, Greice é moleque, e passou um rapaz, um neguinho, forte pra caramba aqui na Barra da Juca, mais pesado, mais velho do que o Neymar, e eu falei, meu irmão, pagar esse moleque aí, é difícil, eu não sei porquê eu vou conhecer esse garoto, eu achava ele duro, bravo, não sei porquê, eu não me lembro exatamente, sei que acabou que o Márcio falou, pô, bota pra ter lá com o Neymar, e o Neguinho, sacudiu, o Neymar, sacudiu pra cá, sacudiu pra lá, cara, o Neymar não parava, não parava de tentar, botar o cara, mas não tinha condições, o Neymar era menor, e foi sacudido por esses neguinhos, no final a gente chamou o Neymar, e era o seguinte, se ganhar, 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 técnico, no treinamento, já dá pra enfrentar todo mundo, então, Márcio Macarrão começou, ele tinha um negócio de uma estalagem, uma marca de roupa, eu também tinha um negócio de roupa também, a gente foi os últimos, os moicanos, a voltar pro jiu-jitsu, o jiu-jitsu sempre teve, com as braças abertas pra gente, hoje eu fico muito feliz, que Márcio Macarrão tá nos Estados Unidos, com a academia Grace, a mulher dele é Grace, o filho é Grace, tá por, largou o comércio aqui no Brasil, que todo mundo sabe, infelizmente que é muito difícil sobreviver no Brasil, e graças a Deus o jiu-jitsu, né, que é a nossa casa, hoje a gente, a gente trabalha em casa, né, trabalha em casa, trabalha em casa, porque quem tá no Tatu não tá em casa, e, quanta gente, pô, trabalhando milhões de coisas, difíceis, né, é difícil pegar dinheiro, tem que, tem que ralar muito, né, no Brasil é muito difícil, então o jiu-jitsu abriu portas pra todos nós, né, no mundo inteiro, fico muito feliz de vir saber do Márcio Macarrão, a filha dele também dá uma super aula, de defesa pessoal feminina, então a vida, a família dele hoje vive 100% de jiu-jitsu, ele tentou ser rico, que nem eu, né, eu tentei ser rico, cheguei até a ser, mas o comércio é aquele negócio, altos e baixos, a hora você tem, a hora você não tem, e o estresse é garantido, e o envelhecimento é garantido, então nós hoje no jiu-jitsu temos uma certeza que nós temos que estar em forma, ou procurar ficar em forma, nossa luta continua, e nos mantemos na segunda juventude, a terceira idade, é nossa guerra hoje, pra gente não entrar na terceira idade, que é abdominal, é flexão, é movimento, é ginástica natural, é o tempo todo em movimento, é o mar, né, que eu acho que combina muito com o tatame, com o tatame, que o treino faz bem, que o pessoal vai dar uma mofada, e o mar, tira esse mofo, né, te dá uma luz, uma, porra, a vitamina D, né, cara, e o mar, que tá sempre em movimento, gente que não tem nada a ver, na praia com você, com o teu, que é o tatame, então esse vídeo, e essa foto hoje, é pra, pra homenagear, o meu grande amigo, um grande mestre, um grande lutador, uma grande personalidade, Marcio Estrambóvis, que macarrão, espero que vocês tenham gostado, vou entrar com outro vídeo, já já, que vai ser uma foto, que eu vou botar essa foto agora, pra vocês saberem qual é o vídeo, o próximo vídeo, do Baú do Malibu, que é uma história, num campeonato, no Joey Moreira, tá o Quimu, tá o eu, Quimu, que lutou com o Ross, tá o Joey Moreira, e tá o Alan Góge, bicho, e como eu tenho a memória meio fraca, eu vou chamar o Joey Moreira, pra contar essa história, desse dia aí, esse evento na Califórnia, dessa foto que eu tô botando aí, rapaziada, se inscreve no canal, eu tô com o Baú, lotado de histórias, vou contá-las pra vocês, e passar isso pra vocês, essa energia positiva, de ter vivido uma vida, com essas grandes, esses grandes ídolos, essas grandes férias, grandes personalidades, do Jiu Jitsu, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreve, dá essa força, só se inscrever, se inscrever, fala pro Pacete, entra no canal, Mali, o Jiu Jitsu, tem história, tem história, hein, Paulinho, o Boi, Mali, o Boi, Mali, o Boi, não, porque eu vivi mesmo, então, tamo junto, até a próxima, ouça-se. Mali, o Boi, 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 o Boi,